Não consigo mais ouvir tua voz Até o silêncio tá fazendo mal pra nós dois Já não vejo mais razão porque Estar vivendo com você, vivendo por viver Tudo entre nós perdeu o sentido Tá preto e branco que era colorido O meu coração deixou de te amar Seu beijo já não vem mais de encontro meu Na mesma direção a gente se perdeu Quando você me toca não é mais carinho Confesso que prefiro até ficar sozinho Você já foi a razão no meu respirar Agora me sufoca até me falta o ar O mesmo amor que um dia nasceu morreu Não me pergunte como isso aconteceu Tudo entre nós perdeu o sentido Tá preto e branco que era colorido O meu coração deixou de te amar Seu beijo já não vem mais de encontro meu Na mesma direção a gente se perdeu Quando você me toca não é mais carinho Confesso que prefiro até ficar sozinho Você já foi a razão no meu respirar Agora me sufoca até me falta o ar O mesmo amor que um dia nasceu morreu Não me pergunte como isso aconteceu Seu beijo já não vem mais de encontro meu Na mesma direção a gente se perdeu Quando você me toca não é mais carinho Confesso que prefiro até ficar sozinho Confesso que prefiro até ficar sozinho Confesso que prefiro até ficar sozinho Você já foi a razão no meu respirar Agora me sufoca até ficar sozinho Agora me sufoca até me falta o ar O mesmo amor que um dia nasceu morreu Não me pergunte como isso aconteceu O mesmo amor que um dia nasceu morreu Não me pergunte como isso aconteceu Não me pergunte como isso aconteceu